Fala galera do Manoano, tudo bom? Meu nome é Fabrício, eu sou professor de História do Colégio Força Máxima e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria vamos continuar falando sobre fascismo só que agora os casos da Alemanha e da Espanha tranquilo? Galera, como eu já disse, eu vou usar as mesmas fontes que eu usei na aula passada as mesmas referências bibliográficas e para a gente começar esse nosso papo o que nós temos que ter em mente? primeiro, houveram as chamadas Revoluções Burguesas vocês tiveram no oitavo ano, por exemplo, a Revolução Francesa que ela foi um marco para os historiadores aquele foi o momento do início da Idade Contemporânea inaugurou um período histórico novo por quê? Porque era a superação do feudalismo da estrutura feudal de sociedade, de economia só que, o que eu quero que vocês guardem no bolso? primeiro, essa estrutura social feudal o que essa estrutura social feudal ela representa? ela representa uma sociedade hierarquizada hierarquizada naturalmente você tinha um rei que era o enviado de Deus você tinha os nobres que tinham sangue azul eles eram naturalmente superiores aos camponeses aos servos, aos burgueses então, era uma ideia que havia se sustentado durante séculos séculos, muitos séculos você tem lá desde o feudalismo desde a Alta Idade Média desde lá por volta do século X até o século XVIII quando aconteceu a Revolução Francesa olha isso, são oito séculos dá para ir até mais longe nove séculos aí de uma ideia de que a sociedade é naturalmente hierarquizada você tem ali os que estão em cima os que estão no meio e os que estão embaixo e isso é muito vivo ainda é muito difícil você tirar esse tipo de ideia do nada não é porque nós agora temos um novo mundo um mundo capitalista que esse tipo de noção ele tenha morrido e aquele momento da ascensão do fascismo isso ficou bem claro de que haveria uma procura por alguma coisa que explicasse alguma hierarquização alguma coisa que tentasse dividir a humanidade em seres superiores e seres inferiores no módulo 14 no módulo, desculpa no capítulo 10 a gente começou esse papo a gente falou que a ciência das raças esse cientificismo porque não havia provas de que existiam raças diferentes dentro da humanidade hoje a gente sabe que isso existe e a raça humana ela hierarquizou com a sociedade aqueles que tinham o nariz mais largo a boca maior o crânio de uma maneira e o eu não sei a cor da pele mais escura eles eram seres inferiores degenerados que precisavam ser eliminados da realidade objetiva o que provava isso é a situação econômica deles são pobres estão na periferia estão em locais que são focos de doença então eles ao invés de analisar uma estrutura social eles tentavam encontrar uma explicação biológica para que houvesse uma explicação de que os brancos eram superiores porque tinham mais bens parece que eles tinham esquecido que houvera séculos de exploração econômica com a colonização e porque que os negros eles tinham poucos bens ou eram mais pobres ou os índios também ou seja tudo isso era um desdobramento dessa sociedade que naturalmente colocava pessoas com rótulos e um rótulo era superior a outro tranquilo? é o que que esse capitalismo ele trazia que não acontecia por exemplo em relações feudais que não acontecia no absolutismo ele trazia o parlamento o que que é o parlamento? é um local de discussão política política é discussão é debate é o choque entre ideias né é a capacidade de dialogar né então galera você tinha ali dentro daquele espectro né político liberal que foi defendido pelaquelas revoluções que você estudou lá no oitavo ano né você tinha dois filhos daquele daquela ideia de que você precisava de uma liberdade individual você tinha a social democracia né que julgava que o capitalismo ele seria um sistema econômico interessante para que houvesse o desenvolvimento da humanidade e ao mesmo tempo você tinha um outro filho desse liberalismo né o socialismo né que daria no comunismo né que defendia que as liberdades só seriam possíveis se os trabalhadores os mais pobres tivessem mais voz dentro desse parlamento então os dois veja bem os dois por mais que sejam antagonistas né eles são é inimigos políticos um do outro né adversários melhor dizendo porque inimigo soa muito radicalmente eles eram adversários políticos só que os dois prezavam a existência de um parlamento né de um senado de uma câmara dos deputados né de uma a nível local de uma câmara dos vereadores tá então para que houvesse a política né um embate entre ideias para que todos pudessem se expressar politicamente tá e o fascismo o que é o fascismo o fascismo nessa vertente sobre essa esse espectro de análise o fascismo é uma terceira via né ele não é filho do liberalismo ele vem na verdade para poder naturalmente é voltar com a ideia de uma sociedade naturalmente hierarquizada né por isso não você não precisa de parlamento para discutir né você precisa formar uma nação um corpo né que era constituído por pessoas e pela e pelo território né que essas pessoas estavam pisando seus pés né essa ideia de uma nação de um país que ele seja né orgânico que ele seja um ser vivo né era uma das características principais do fascismo né por isso que a gente colocou lá no quadro na semana passada né o nacionalismo né o fanismo o nacionalismo radical né que entendia né nós enquanto parte de um corpo maior né e esse corpo maior é a nação e tem pessoas tem seres humanos que estão dentro desse corpo que são compreendidos como partes doentes tá dessa grande estrutura orgânica e viva que é a nação tá essas pessoas são pessoas consideradas racialmente inferiores tá então o que que é o fascismo ele ele é um movimento né que prega como eu disse um total uma total sincronia entre os seus membros indivíduos rumo a um futuro né de esplendor rumo a um futuro em que essa nação que é mais uma vez orgânica que é um ser vivo eles têm essa ideia né na cabeça essa ideologia né ela consiga os seus melhores dias né e como que a gente consegue isso né com as pessoas certas liderando esse processo você não precisa de discussão você já sabe qual é a verdade a verdade é é que nós precisamos de uma nação saudável né pra Hitler pra Adolf Hitler pra Mussolini pra Salazar né pro general Franco na Espanha né era isso que precisava ser feito né e isso voltaria com a ordem do mundo com a ordem do mundo gente é complicado falar isso porque chega dói né voltaria com as coisas como eram antes né muitos desses movimentos fascistas eles vão ser apoiados por monarquistas por uma galera que não aceita essa virada de chave né que o capitalismo trouxe né que era a liberdade individual era a liberdade né de de expressão de ter uma ideia diferente dos demais né não só o capitalismo mas como o próprio socialismo né só que depois vão ver controvérsias né você vai ter o estalinismo que foi uma ditadura feroz que perseguiu opositores que perseguiu pessoas que pensavam diferentes né mas enfim né então a gente tem que pensar o fascismo dessa forma né como uma terceira via ele não ele não acha que seja necessário um parlamento né ele tem uma ideologia e ele precisa tirar essa ideologia essa ideia da cabeça e colocar no mundo real no mundo objetivo tá e como é que isso aconteceu na Alemanha né isso que a gente vai estudar agora tá pra isso a gente precisa compreender como a Alemanha ficou depois da primeira guerra mundial né grandes pensadores grandes historiadores eles diziam que se não fosse a primeira guerra mundial né não existiria o fascismo se não existisse aquela ruptura brusca né que foi uma guerra industrial que matou milhões de pessoas né você não tinha né o fortalecimento dessa ideia né de voltar a um passado glorioso em que a sociedade era dividida hierarquicamente tá por quê porque a guerra ela decepcionou as pessoas né você tem uma violência em massa e isso faz com que você descolhe a sua realidade o seu pensamento caramba eu achava que a civilização era perfeita a civilização europeia branca né em que as pessoas dialogam e do nada estoura uma guerra em que vai todo mundo que nem um animal feroz matar uns aos outros seus iguais enfim o que que é o mundo o que que eu sabia né até esse momento eu não sabia de nada então há uma mudança na iconografia né no sistema de símbolos o que que é certo o que que é errado o que que pode não ser certo o que que não pode ser errado tudo isso sofre um chacoalhão com a primeira guerra mundial tá e na Alemanha que o bicho pega real né por quê galera a Alemanha foi considerada a culpada da guerra né então as piores medidas foram de encontro com a Alemanha né a Alemanha teve que pagar indenização foi proibida de fazer exército de investir na indústria bélica enfim você não podia aumentar o exército não podia se expandir territorialmente perdeu uma série de territórios na África e na Ásia porque foi por isso que a primeira guerra aconteceu né porque estavam disputando territórios na África e na Ásia tá quando acaba a primeira guerra mundial acaba o segundo império alemão né que foi fundado lá na unificação alemã em 1871 ali na década de 70 tá acaba e vem uma república uma república social-democrata né a república de Weimar né essa república tem lá o parlamento que é representado pelo primeiro ministro e tem né o presidente galera só que assim essa república esse parlamento o tempo todo ele era atacado porque havia uma crise econômica muito forte né e essa crise econômica ela fortaleceu os chamados movimentos sociais né que são os movimentos de operários trabalhadores né os chamados movimentos de esquerda né em que as pessoas lutavam por melhores salários melhores empregos né o bicho tava pegando real na Alemanha desculpa né e com isso a maior apresentação disso foi o movimento chamado movimento espartaquista tá esse movimento né ele trouxe como protagonista a rua do Luxemburgo e o Carlos Lieberst alemão comigo não é o melhor possível tá eles dois tentaram né em 1919 um golpe né tentaram tomar o poder não conseguiram foram mortos tá em 1920 um ano depois esses movimentos sociais não pararam continuavam crescendo continuavam a ganhar público né a situação era horrível então o diálogo com as massas com os trabalhadores ele era contínuo ele acontecia o tempo todo né ainda mais que você tinha um exemplo da Rússia a Revolução Russa aconteceram em 1917 então ela foi uma referência né pra esses movimentos trabalhadores pra tentarem tomar o poder e se organizar se organizar e tomar o poder pra depois se organizar de novo enfim e o que que cresceu com isso tá cresceu um movimento reacionário que reagiu a esses movimentos sociais que é um movimento que a gente chama de extrema direita que é o fascismo em 1920 foi fundado na Alemanha o partido nazista tá Hitler entrou em 1920 ele foi um combatente na primeira guerra mundial ele sobreviveu a primeira guerra mundial é óbvio né e junto né com a fundação do partido criou-se a chamada tropa de assalto né essa tropa de assalto que ficou conhecida como Schutzstaffel né é ela perseguia intimidava matava né assassinava líderes de sindicatos de organizações né de trabalhadores operários que estavam ganhando força né e ao mesmo tempo eles tinham discurso nacionalista né revanchista precisamos da nossa revanche precisamos investir em armas precisamos restabelecer a honra alemã tá e Hitler ele foi ganhando cada vez mais espaço dentro do partido até que por exemplo surgiu a chamada SS tá desculpa gente é a SS que é a Schutzstaffel tá a tropa de assalto é a SA né a Schutzstaffel é a SS não é a tropa de assalto me corrigindo tá essa SS é a tropa de proteção particular do Hitler né ele vira o líder do partido tá em 1923 a França invade uma região chamada Rur que era uma região estratégica para a economia alemã era uma região que tinha muitas indústrias quando a França invade a França a desculpa a Alemanha agrava ainda mais a sua crise econômica nesse momento o partido nazista ele tenta dar um golpe né que ficou chamado ficou conhecido como a Puts de Munique né nesse momento Hitler tentou dar o golpe só que não conseguiu fora preso né ele teve uma pena de 5 anos uai professor mas a Rosa Luxemburgo não foi morta foi morta ela fazia parte de um movimento de trabalhadores de pé rapado de pobre não que o Hitler não fosse ele não era super rico só que ele defendia o fim desses movimentos ele lutava com a sua tropa de assalto com a sua SS né contra esses movimentos ele matava operários líderes sindicais enfim isso pra burguesia que dominava essa revoluca de Weimar da socialdemocracia que fazia parte do parlamento era interessante esse cara tá fazendo favor pra gente de certo modo né então ele foi preso ele não foi morto foram 5 anos né a sua pena desculpa foi de 5 anos só que ele só cumpriu 9 meses e nesses 9 meses ele escreveu um livro chamado Menken ou em português A Minha Luta tá e a partir daí a gente começa a ver o segundo ponto da nossa aula que chama-se A Ascensão de Hitler como é que ele chegou no poder gente é como eu disse pra vocês você tem uma Alemanha destruída pela guerra sofrendo problemas econômicos gravíssimos tá então todo o mundo simbólico alemão ele tava escorrendo pelas mãos na frente dos alemães tá por exemplo teve um momento em que o dinheiro não tinha mais valor na Alemanha né é como se você perdesse toda a referência da sua vida num único segundo num momento você tinha várias referências no outro a bolsa alemã tava quebrada e tava todo mundo sofrendo problemas econômicos enfim e o que que preencheu esse vazio de significado né por conta de todos esses problemas dessas crises né uma ideia né o livro a minha luta né que eu citei aqui ele ganha muita pluralidade por quê? porque ele traz consigo uma ideia de nação né uma ideia racial né pra Alemanha né ele vai por exemplo eu li o capítulo 3 e 4 desse livro né ele usa por exemplo os Estados Unidos naquele momento com uma referência tá em que sentido os Estados Unidos naquele momento ele também tinha políticas raciais estabelecidas né os Estados Unidos laqueava fazia laqueadura nas mulheres negras né ou seja impedia que aquelas pessoas pudessem procriar pra não fazer parte da nação né posteriormente então ele cita isso no livro dele ele fala da tentativa de formar né uma Alemanha purificada né racialmente né em que houvesse só pessoas da raça ariana né ele ganha muito sucesso com esse livro aí ele começa a fazer parte do parlamento né na república de Weimar né Weimar é uma cidade né de exaltação do belo da arte enfim né uma cidade que era símbolo da democracia alemã ele começa a fazer parte dessa república enfim em 1929 há uma crise econômica como a gente já estudou a gente estudou lá no capítulo 9 se eu não me engano a crise de 29 no capítulo 8 né na crise de 29 foi uma crise global muita gente dependia dos Estados Unidos a Alemanha principalmente porque ele concedeu empréstimos conseguiu empréstimos enfim conseguiu recuperar a economia muito por conta do da injeção em dinheiro dos Estados Unidos sofre um baque terrível tá Hitler ganha força com isso ganha força por quê? porque os movimentos sociais ganharam força então pra poder bater de frente com esses movimentos sociais Hitler é eleito primeiro ministro da Alemanha então a partir de 1930 ele é o novo chanceler tá da Alemanha galera o que que o Hitler tinha né contra ele mesmo nesse projeto que ele tinha de ser um ditador e um líder de uma nação que iria rumo a esse futuro esplendoroso esse rapaz aqui ó tá o presidente marechal Rindenburg ele era o presidente marechal né ele batia de frente com Hitler ele era dono né ele mandava um exército que tinha 2 milhões de pessoas né então por mais que a tropa de assalto do partido nazista ela tivesse crescido muita gente muitos jovens né se alistaram nessa tropa de assalto acreditaram no projeto de um futuro melhor enfim você não tinha muito aonde depositar as esperanças depois disso mesmo tá é o que que ele precisou fazer vamos lá em 1933 o Reichstag né que é o parlamento alemão né ele foi incendiado botaram fogo né o que que o partido nazista fez ele manipulou as informações né ele criou notícias falsas dizendo que o partido comunista alemão né os trabalhadores alemães que fizeram isso então o partido ele anula a constituição olha não tem mais como a gente ter parlamento gente até eu agir aqui eu tenho que passar pelo pela câmara de deputados enfim por todo esse trâmites democráticos não vai ter como a gente punir quem tem que ser punido então o que que a gente faz anula a constituição agora o poder tá na minha mão tá mas na mão do Rindenburg o que que nós vamos fazer um expurgo tá um expurgo enorme o que que é um expurgo gente é expulsão expulsão de pessoas de dentro né do partido né pra isso cria-se a chamada Gestapo que é uma polícia política secreta né você pega ali uma polícia que investiga né e coloca pessoas da sua confiança pra que ela possa cumprir seus interesses políticos tá em 1934 ocorre o assassinato olha isso gente ocorre o assassinato de cerca de 3 mil pessoas é na chamada noite dos longos punhais tá também em 1934 o Marechal Rindenburg morre e a partir de 1935 Hitler ele acaba com a república de Weimar ele mesmo se torna presidente e chanceler e começa o chamado terceiro Reich que é o terceiro império né império alusão por exemplo ele faz alusão né ele tá se fazendo referência né ao saco império romano germânico no período que ele era dominado por sacções tá depois há o império alemão que eu citei pra vocês aqui com unificação e agora é um novo império né em que ele é o líder supremo tá bom só um instante gente galera em 1935 ele vem com as chamadas leis de Luremberg que tem a lei né de proteção do sangue e da honra alemã né por exemplo você não poderia é você tinha que provar que era um cidadão alemão alemão você tinha que provar uma linhagem sanguínea né posterior tinha que provar que até duas gerações atrás você tinha pais avós pisavós todos com sangue ariano alemão sem mistura era proibido era proibido o casamento entre judeus e alemães você tinha por exemplo a nova lei né a lei da bandeira do Reich aquela bandeira vermelha com a suásca aquele símbolo né que infelizmente todo mundo conhece a gente tem que conhecer na verdade porque isso é memória precisa ser conhecido pra gente nunca mais repetir isso né enfim montou-se um aparato estatal de propaganda criaram-se filmes o mais famoso é o triunfo da vontade né e o partido criou corporações e investiu muito no militarismo pra poder conseguir o chamado espaço vital né era um espaço na Europa ele queria dominar territórios então ali ele se preparava pra segunda guerra mundial o que iria acontecer que ele não sabia mas iria acontecer né os perseguidos políticos eles iam pros campos de concentração trabalhar de maneira forçada trabalhar nessa indústria né armamentista química né e ali eles não tinham as calorias necessárias pra sobreviver então acabavam sendo incinerados né queimados né a gente vai vocês vão ver na segunda guerra mundial nos campos de concentração que a coisa era muito séria né e gente pra finalizar a Espanha né você tem a chamada frente ampla e a falange espanhola tradicionalista como o nome já diz é tradicional né ela vem com aquele ideal feudal de hierarquização natural da sociedade né a frente ampla era uma coligação entre liberais socialistas comunistas é galera que defendia a democracia né eles entram em uma guerra uma chamada guerra civil espanhola general franco é o líder da falange né a Alemanha a Portugal e Itália apoiam a Espanha nesse processo né ali a Alemanha testa um arsenal de guerra que seria usado na segunda guerra mundial e assim a Espanha consegue um golpe tá em 1939 né dentro da eles conseguem um golpe e acabam com a república espanhola né que tinha sido proclamada ali no início da década de 30 né acabando dissolvendo o parlamento começando uma ditadura tranquilo gente então é bom que vocês tenham em mente que o fascismo é uma terceira via né ela não é filha do liberalismo ele tenta uma revolução uma revolução que muda tudo tudo aquilo que foi conquistado né pelas revoluções francesas pelas revoluções burguesas tá que é a democracia né o direito né das pessoas de se expressarem politicamente e livremente tranquilo valeu gente um abraço e até mais tchau tchau tchau